Bom dia a todos, paz do Senhor meus irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra que está em Provérbios 25, versículo 25, que diz assim Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Então como é bom nós recebermos uma boa notícia que a gente não espera. Alguém, tu está ansioso, espera de um trabalho, está procurando, faz uma entrevista de emprego e te liga dizendo, ó, tu foi aprovado, pode começar a trabalhar. Uma pessoa quando recebe a notícia de alguém que estava enfermo, e essa pessoa alguém chega e diz assim Ah, tu foi curado. E o que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é que Deus tem uma boa notícia para nós, a notícia da salvação. Ele morreu, pagou um preço por todos nós, para nos dar a vida eterna. Então que a gente possa ser um instrumento, levar essa palavra aos outros, levar essa boa notícia. Quantas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas com dificuldades, problemas, esperando uma boa notícia e Deus ter essa boa notícia, né? O Senhor disse que é para nós irmos a Ele como estivermos, né? Então que a gente venha levar essa palavra às pessoas, para que elas possam vir receber essa boa notícia, para que elas possam ser impactadas através da transformação que Jesus permite a nós. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até mais!